Obrigado, obrigado, bom dia, obrigado, tá? Brigadaço, muito obrigado, obrigado, bom dia pra todo mundo, bom praxeiro, obrigado, obrigado! Vamos fugir, muito obrigado, pra Porto Alegre, baby, vamos fugir Tô cansado de esperar que você me carregue E vamos fugir, pra onde? Pra redenção, muito obrigado, tá? Vamos fugir Não, mas já tô vendo isso aí, já tô invertindo esse repertório, muito obrigado, tá? Tô diga que irá, irá já, irá já Pra onde é só veja você, você veja-me só Marajó, Marajó Qualquer outro lugar, como outro lugar Qualquer Guaporé Guaporé Qualquer outro lugar, ou só outro lugar Céu azul Céu azul Onde haja só meu corpo, no jota seu corpo Obrigado Obrigado E vamos fugir Pra Porto Alegre, baby Vamos fugir Pra onde a gente escorregue Na, 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 na Lá, 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 Tô gostando de esperar Que você me carregue E vamos fugir Pra redenção, baby Oh, vamos fugir Pra onde a gente escorregue Oh, diga que irá Irajá, irá já Pra onde é só beijar Só para já, para já Qualquer outro lugar Como outro lugar qualquer Qualquer outro lugar Só outro lugar ao sul Céu azul, céu azul Onde haja só meu corpo No jantar, seu corpo Vamos fugir Pra outro lugar Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Todo dia de manhã Flores que a gente regue Uma banda de maçã Outra banda de reggae Pra onde quer que você vá Que você me carregue Todo dia de manhã Cachaça que a gente bebe Uma banda de maçã Todo dia de manhã Todo dia de manhã Uh, 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 uh Uh, uh, uh Não, cara, é cedo Não, cara, é cedo Brincade